Olá, sejam bem-vindos ao novo quadro deste canal, meus amores. Apresento a vocês, Brazilian Horror Story. Bateu uma onda forte, tô vendo uma cara, em cima do corte. Caralho, bateu uma onda forte, tô sentindo um rato, dentro do meu choque. Campeão é interesseiro, vou te deixar forte, vai fumar maconha segurando o meu malote. Caralho, a lolota forte, caralho, a lolota forte. Antes da gente começar, eu queria dizer que talvez esse não seja o dia fixo deste quadro. E pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Insira o seu comentário aí embaixo e no final, o dia que você prefere que esse quadro Apareça por aqui neste canal. Agora, se não tiver nada pra comentar, comenta só o dia que você prefere. Bom, e este quadro é onde vamos trazer as maiores bizarrices do nosso querido e amado Bostil. E como vocês já viram aí na abertura, hoje, em nosso primeiro episódio, Vamos começar com esta história, que é recente e simplesmente sensacional. Parece que um senhor resolveu fazer o seu próprio Piratas do Caribe o baú da morte. Só que na versão BR. E nesse caso, o baú é literalmente da morte mesmo. E você vai entender esta história incrível a partir de agora. João começou a escavar no meio da cozinha de casa, depois que teve um sonho. O miserável é um gênio. Dizia que tinha recebido uma mensagem avisando que ele encontraria ouro debaixo do terreno da casa. É isso mesmo, você não entendeu errado. O cara simplesmente sonhou que tinha ouro enterrado na cozinha da casa dele. E no dia seguinte, ao invés de ignorar este tipo de sonho, como a maioria das pessoas fazem. Não, ele resolveu começar uma escavação no meio da cozinha. Pra tentar chegar até esse ouro. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sonha com um bode e no outro dia vai lá jogar no jogo do bicho achando que vai ganhar. Ou então sonha com cobra e acha que tá sendo traído por alguém e começa a desconfiar de todo mundo. Esse vídeo é pra você. Deixa eu ver se ele precisa. P enfin P Mano equipment Mano P Mano 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 Nele você vai descobrir exatamente o significado de todos os seus sonhos E a resposta pode ser um pouco desagradável Você pode até ficar meio triste depois desse vídeo Porque você vai descobrir que o seu sonho não significa absolutamente nada Na maioria das vezes é apenas o seu subconsciente projetando algo que você quer muito Só que de uma maneira bizarra Como por exemplo sair da pobreza encontrando ouro enterrado na cozinha da tua casa João estava fazendo a escavação há aproximadamente seis meses Ele cavou um buraco de 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade Para se ter uma ideia, isso equivale à altura de um prédio de 12 andares É, parece que ele levou muito a sério o espírito do pirata que apareceu no sonho dele Falando que tinha enterrado um tesouro na cozinha Meu valor está dispensando de trabalho Aí seu João, adivinha só Em ouro Na sua cozinha E um da mágica acontece Chega que eu fico emocionado Eu tenho certeza que se ele tivesse continuado um pouco mais Ele se tornaria o primeiro ser humano a morrer Por chegar ao núcleo da terra Eu tenho certeza que era lá que ele ia chegar Se a natureza tivesse dado mais dois aninhos de vida pra ele Eu acredito, é sério, eu acredito que ele chegaria no núcleo da terra O cara estava extremamente determinado aqui 50 Centio com certeza deve estar com orgulho desse cara Esse sim seguiu o lema de verdade Fique rico ou morra tentando Se essa história chegar nos ouvidos do 50 Centio Eu tenho certeza que ele vai fazer um filme desse cara Na verdade eu acho que seria justo fazer uma estátua e nomear uma praça com o nome dele Pois isso aqui é um verdadeiro exemplo de persistência Uma prova viva Quer dizer, agora não mais Mas ainda assim uma prova Que o brasileiro não desiste nunca A não ser quando morre Antônio trabalhava na escavação do buraco Recebia 250 reais por dia de serviço Nós tínhamos um compressor pra negócio do oxigênio, né? Oxigênio, tinha martelete E a segurança, que nós tínhamos segurança É, no final da história a gente vai ver que segurança realmente era prioridade de vocês mesmo Mas, mano, o cara estava realmente determinado Ou completamente maluco Afinal de contas, o que define o gênio de um louco é o resultado Porém, uma história que começa com um cara que teve um sonho E abre um buraco na sua cozinha de 40 metros de profundidade É meio que um spoiler no que isso vai dar, né? E ele pagava 250 conto a diária do senhorzinho aqui, véi Pelo menos um deles ia sair rico no final dessa história 250 conto o dia pra ajudar um esquizofrênico a abrir um buraco na cozinha dele Até eu toparia Mais um dia de escavação Tá rumo a chuva boa Aí ele chega Ô, Santônio, tô prestando de você Eu falei, seu João Olha o tempo, seu João Tá chovendo, rapaz Deixa esse negócio pra amanhã, que seria hoje Não, não, é... É fácil, é fácil É só a gente tirar a água lá do buraco Descemos a bomba Pra poder puxar a água Tiramos a água E ficou mais ou menos uns quatro dedos no fundo Aí ele resolveu descer Pois é, parece que além de maluco, o seu João também era perfeccionista Já que foi fazer o serviço Então, vamos fazer o serviço bem feito Sobrou quatro dedos de água no fundo do buraco Ele podia esperar a água secar sozinha E continuar a escavação no outro dia, quando fosse mais seguro? Sim, podia Mas, no momento, ele pensou Poxa, isso aqui é uma mina de ouro Não é um poço Não pode, é inadmissível ter quatro dedos de água lá no fundo Então, eu vou tirar essa água daí Nem que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida Mas, desta vez, terminou de forma trágica Quando chegaram lá no fundo Encontraram ele com vários traumatismos Fraturas nas pernas, braços Na bacia, escoriações E ele já estava sem vida E a segurança que nós tínhamos Pois é, eu imagino um técnico de segurança Olhando essa obra aí de vocês Antes de você ficar triste E até mesmo chateado comigo Por eu ter feito este vídeo Mostrando a história deste cidadão brasileiro De QI elevadíssimo Que depois de um sonho Acreditou fielmente Que realmente tinha ouro escondido em sua cozinha Disposto a chegar até o núcleo da terra Para encontrar o tal ouro E que teve o seu sonho Tragicamente interrompido Porque começou a chover E o buraco Estava quase se transformando Em mais uma das fossas marianas Quero apresentar para você A famosa lei de Darwin Com base na seleção natural Por exemplo Na natureza Se um animal for muito inocente E extremamente burro Ele não vai durar muito tempo vivo Logo, logo Ele vai acabar morrendo E na maioria das vezes É da forma mais bizarra Surreal E burra Que existe É como um pássaro Que pousa dentro da boca De um jacaré Enquanto ele está parado De boca aberta Na beira de um rio Aí você deve estar pensando Ah, tio Fred Mas coitado do pássaro Não é que ele é burro Ele só confundiu o jacaré Com um pedaço de pau Então por que Todos os pássaros Não fazem isso? Será que é porque A maioria deles Sabe exatamente O que é um jacaré E o que cai dentro Da boca dele É aqueles pássaros Tão burros Que não sabem diferenciar Um jacaré De um pedaço de pau Assim como um ser humano Que não sabe diferenciar Um sonho da realidade E que acha Que abrindo um buraco Na cozinha de casa Vai achar uma mina de ouro E nem por um momento Ele parou E pensou Nossa Por que alguém Enterraria um ouro Tão fundo assim Eu já estou cavando A 40 metros Talvez isso tenha sido Só um delírio Da minha mente doente Isso pode estar sendo Uma burrice É melhor eu parar Porque eu acho Que o sonho Não tem nada a ver Com a realidade E não tem ouro Nenhum por aqui Pois é meus amigos Eu não chamaria isso De teoria De Charles Darwin Porque a cada dia que passa Isso vem se provando Cada vez mais Na prática Pra você entender Esse cara Ia morrer de qualquer jeito Seja quando ele chegasse No núcleo da terra Porque ele não ia parar Ou talvez Se o buraco desabasse Enquanto ele estava lá Cavando Ou começasse a encher De água rapidamente Depois dele conseguir Acertar Encher um lençol freático E o buraco Imediatamente Se transformasse Em um poço Pois é meus amiguinhos O que aprendemos Com a historinha de hoje Aprendemos que Ser burro Pode custar Muito caro Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho Num sonho louco No sonho louco Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Espero que tenha curtido Se não é inscrito o canal Se inscreva Deixa o seu like Se gostou desse vídeo aqui Um beijo em vossas nádegas Em vossas almas E até O próximo vídeo Meus amados E dependendo do desempenho Desse vídeo aqui O próximo Brazilian Horror Story Osto Se component E dan o Eode Eので O Legenda por Sônia Ruberti